Glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, como é que você está? Eu espero que muito bem no nome do Senhor Jesus. Quero falar pra você hoje que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. Você sabia que o Senhor, ele pode multiplicar o que você tem aí, que você nem tá vendo mais? Aquilo que você não vê, aquilo que você já nem mais valoriza, aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que você, que está ali, que já não serve mais pra nada, talvez aquele projeto que você olhou pra ele e falou assim, não era de Deus, não é nada. Eu tenho um recado pro teu coração hoje. Eu tenho um recado pro teu coração. Nós vamos meditar hoje uma palavra que se encontra em 2ª Reis, no capítulo de número 4, 2ª Reis. O capítulo é de número 4 e o verso eu vou ler pra você um, que diz, E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus filhos, os meus dois filhos, para serem seus servos. Ai, meu Deus. Difícil, né? Pra você que já é inscrito no canal, muito obrigada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa suprir toda a sua necessidade em glória. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Dá uma olhadinha lá. Se ainda tiver de vermelhinho, clica no botãozinho inscrever-se. Se inscreve, nos ajude pra que essa palavra chegue a mais pessoas, alcance mais vidas, e pra que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, ativa ali as notificações no sininho, né? Toda vez que eu estiver gravando um vídeo, o YouTube te avisa. E comenta, coloca o seu nome nos comentários, da sua família, do seu amigo, daquele que te persegue. Coloca lá que nós vamos estar orando, vamos estar colocando aqui no caderninho da oração, e vamos estar intercedendo por você e por aquele que você estiver clamando também. A palavra do Senhor nos conta que havia uma mulher, uma mulher que tinha um marido que era servo do Senhor. Um homem que buscava Deus, que temia Deus. E eles tinham dois filhos, mas aquele homem veio a falecer, deixando a sua esposa sozinha com os seus filhos. E a situação que ele faleceu era terrível, porque ele estava endividado, ele não tinha deixado a sua casa organizada. Quem está preparado, não é mesmo, meu irmão? E a palavra do Senhor diz que esse dia mal chegou na casa dessa mulher. E a palavra do Senhor diz que os credores ainda veio até a sua casa para cobrar ela, e ela não tinha com o que pagar. Eles falaram assim, então vamos levar os seus filhos para serem nossos servos, para trabalhar, para pagar a dívida que seu esposo deixou. Que situação? Você está passando por algo assim, querido? Você está passando por uma situação tão terrível, que quando você precisava de alguém para te ajudar, vem mais gente ainda para tirar de você aquilo que te ficou como esperança para o amanhã, tiraram de você o que você tinha como base, o alicerce, e agora aquilo que te restou estão querendo tirar algo mais valioso da sua vida? No caso dessa viúva, é os seus filhos. Tem algo mais importante do que os filhos para uma mãe? A palavra do Senhor diz que ela recorreu ao homem de Deus, e falou, Eliseu, o meu esposo, servo do seu Senhor, ele morreu, e os credores querem levar os meus filhos. Eliseu disse, o que você tem na sua casa? Aquela mulher disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Ele morreu, ele me deixou sem nada. Eu não tenho onde me apegar, eu não tenho esperança para nada, eu não tenho nada. Não tem nada para eu fazer. Ele diz assim, ela diz, a não ser uma botija de azeite. Eliseu olha para aquela situação e diz, espera aí, ela tem alguma coisa. Eu quero dizer, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. Você está pensando que não tem nada, mas você ainda tem alguma coisa. Aquilo que o Senhor te deu é sem arrependimento. Ele vai usar na tua vida. Ele vai trazer existência. Ele vai usar isso daí que você pensa que não tem jeito, que não é o suficiente, e vai transformar a situação da sua vida, porque Ele é Deus. Quem te falou que Ele precisa de coisa grande? Coisa pequenininha na mão do Senhor é grande. E a palavra do Senhor diz que Ele fala, olha, vai até a sua casa, vai na vizinhança, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Coloca dentro da sua casa, junto com teus filhos, e fecha a porta. Deus manda te dizer que o que Ele tem para fazer na sua casa, aleluia, é particular. Você vai entrar e vai fechar a porta, e Deus vai fazer coisa grande dentro da sua casa. Deus vai usar você, a comunhão entre você e os da sua casa. Deus vai trazer a comunhão, restauração para estilar. E a palavra do Senhor diz que o profeta ensina para ele, você vai pegar a tua botija, aquilo que você achou que não era nada mais, e vai derramar o azeite, vai despejando o azeite, vaso após vaso. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher começou em se ousar, eu imagino vasos desse tamanho, um mínimo de 30 litros cada um. Deus faz coisa grande. Deus, quando Ele começa, meu filho e minha filha, agindo a nossa vida. Deus faz coisa tremenda. E muitos vasos, aleluia, Ele vai enchendo naquela casa, Ele vai enchendo. E a palavra do Senhor diz que quando acaba os vasos, ela diz, ei, acabou. Aí Ele fala, vai lá e paga todas as suas dívidas e vai viver do resto. Sabe, esse pouquinho que sobrou é o suficiente para Deus suprir a tua necessidade. E você viver do resto, o que sobrar vai servir para você e teus filhos viver. São dois jovens. A palavra do Senhor diz que no mínimo 70 anos, você já imaginou o tamanho do milagre? no mínimo 70 anos, já está imaginando o tamanho do milagre? Já está imaginando o que essa botija de azeite vai virar na tua mão? O que essa botija de azeite vai virar na sua mão? Com a palavra do profeta em cima, eu quero profetizar, minha irmãzinha, esse azeite na sua mão vai virar coisa grande, tremenda, que você vai pagar as suas dívidas, você vai trazer o suprimento para a tua casa e vai sobrar, meu irmão. Ei, irmão Jailton, toma poste aí, querido. No nome de Jesus, Deus vai fazer na tua vida. Hará, baixu, iri, canta. Deus é poderoso. Ei, nunca vi um justo mendigando pão a sua descendência mendigando pão. Nunca vi um justo envergonhado. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Está doendo hoje, mas para o Senhor ainda tem jeito. O Senhor ainda pode fazer na tua casa coisas grandes e firmes que você nem imagina, que você nunca sonhou. Você só foi lá para pedir, Senhor, supri hoje, não me deixa perder os meus filhos. Imagina o coração de Deus na vida dessa mulher, vendo o desespero dessa mãezinha por causa desses filhos. Você está desesperado por causa do seu amanhã? A palavra do Senhor diz, aquieta, não te importe, não te turbe por causa do dia da manhã. Basta cada dia seu próprio mal. Eu estou entrando com a providência. Eu estou entrando com o escape. Eu estou entrando para suprir a tua necessidade em glória. Você pensou que ia perder tudo, 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 até o que tinha ficado? Não, eu vou usar o que você tem aí e vou fazer multiplicar na tua mão, porque eu sou o Senhor, teu Deus, para te ajudar. Tomo você pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo e não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui para te agradecer, porque tu és o Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus forte, Pai de eternidade. Não há nada que possa escapar das suas mãos e as vindo do Senhor quem impedirá? Homem, não impede, ninguém impede, o diabo não impede, não tem impedimento, o Senhor é quem faz na vida dos seus, o Senhor é quem acrescenta, o Senhor é quem tira, o Senhor é o dia bom, o Senhor é o dia mau, o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos, o Senhor é quem vai transformar a situação de vergonha em dupla honra na vida dos teus filhos, eu creio, porque tu és um papai bom, aleluia, nós sendo mal, ainda sabemos da boazade de vazar os nossos filhos, quem dirá? O Senhor que é bom. Jesus quando ouviu aquele jovem dizer, Mestre, tu és bom, ele disse, bom é Deus. Senhor, tu és tão bom que o Senhor nos deu o seu filho unigênito, para que nós possamos crer nele e ter vida e vida com abundância. Por isso, nós te louvamos e te glorificamos pela grandeza das suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã e porque não tem fim, nós te louvamos e te glorificamos, bem dizemos o teu nome, tu és maravilhoso, o teu reino é um reino sempre eterno, não tem fim, louvado, engrandecido seja o teu nome, rabapai, santo, maravilhoso, tremendo, abençoa os teus filhos, supra a necessidade desta casa, desta família, amado da nossa alma, livra o do homem sanguinário, do homem maldoso, livra o Senhor da língua fraudulenta, livra o Senhor de todo embaraço, de todo laço do inimigo, cobre-o com teu sangue, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, põe por terra toda contenda, toda maldição hereditária, toda obra de feitiço, macumbaria, abençoa esta casa, esta família, com todas as bênçãos do céu, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus, creia no Senhor, seu Deus, e você vai estar seguro, creia nos seus profetas, e prosperarei, que o Senhor abençoe o teu dia, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor, querido,